Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Dona Maria, tudo bem com a senhora? Dona Maria, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, pra quem não conhece aqui de Itapes. Quanto tempo o senhor e o seu marido e o seu Manuel já estão aqui? E alguns impetisos que vocês têm arrumado, alguns problemas, assim, vocês antes estavam ali em cima, né? Aí tiveram que vir aqui pra baixo, que a senhora mostrasse um pouco da sua casa pra nós, pode ser? Pode ser. Pode ser. Quantos anos a senhora já tá aqui com o seu Manuel? Sete anos. Sete anos. E a senhora aqui, na sua casa aqui, a senhora tem recebido algum tipo de ajuda em questão de comida, algo do tipo? Não. Não? Eu peço aqueles litros ali, a gente vende quando tem, e quando ele faz o biscate. Sim. A senhora, o que importaria de mostrar a sua casa um pouquinho pra nós? Pode olhar ali, não tem importância. A senhora e o seu Manuel, o que construíram aqui? Uhum. Aqui não tinha nada. Tem até a cozinha. Aqui a senhora lava a roupa, né? Eu lavo ali, mas acontece que eu tô cansada e eu lavo sentada. Tá certo. Você pode comer aqui? Claro. Esse entra nós aqui. Aqui é o quarto? É, aqui é o quarto. Dona Maria, a senhora recebeu algum tipo de auxílio, a senhora e o seu Manuel, por parte de algum morador específico, algum empresário da cidade, algo do tipo? Não, nunca recebeu nada. E a senhora tem conseguido ser atendida por não ter endereço fixo, ser atendida em questões de saúde e hospitais? É, pra ir no hospital, quem tem me ajudado é só o meu marido. Seu Manuel, né? Mais ninguém. A senhora tem família aqui em Tapes? Tem, mas eu não... minha família é grande demais. Tenho uma casa só. Ah, é muito grande? É muita despesa. E a senhora não procurou rever esse... voltar com seus familiares, algo do tipo, já tá o tempo todo assim? Não quero. Eu não vou deixar do meu marido, pra ficar com a minha família. Mas mesmo assim, a senhora e o seu marido, de repente, voltar pra sua família, os dois se acertarem e tal? Não, não tá no certo lá. É esse que é o problema. Porque eu imagino que no mínimo... A gente gosta de ficar sozinha assim, sabe? Sem ter ninguém pra interromper. Entendeu? Acredito que no mínimo um pouco de dignidade as pessoas... A dignidade as pessoas têm direito de ter, né? Então, o intuito de eu ter vindo aqui, ter feito essa reportagem, é tentar que algum empresário grande na cidade, que alguém que esteja disposto a ajudar a dona Maria, o seu Manuel, que tem problemas assim como todos nós temos. Porém, é muito fácil a gente ter os problemas, mas tem uma casa pra morar, tem uma cama pra dormir, né? Quem pode vir até aqui e dar uma olhada na casa deles, é coisa mais... É tudo muito arrumadinho, são caprichosos. A dona Maria, ontem eu vim pra cá, tá bem arrumadinho sim, tá bem caprichadinho. Seu Manuel é um rapaz trabalhador. Ontem vim aqui pra fazer a matéria com ele, tava trabalhando cortando grama. Hoje vim tá trabalhando em outra casa. É um rapaz trabalhador. Faz briscate, né? Faz. Só briscate. Às vezes leva até um mês. A gente depende só dos litros da latinha. Recolhem os litros, hein? A gente não consegue nada. É, vou deixar aqui até, que procure a Lagoa, quem resolver dar uma oportunidade aí pro seu Manuel, que tá sempre fazendo os seus trabalhos aí. Ontem eu vi ele trabalhando aqui na casa de um advogado, aquele rapaz muito caprichoso, senhor muito caprichoso. E também pra querer ajudar a questão da dona Maria com mantimentos, né? Eles trabalham com reciclagem. A gente tem sempre um pouquinho, mas é sempre, a gente tem condição de ajudar um pouco mais as pessoas, né? A gente tem uma cidade muito hospitaleira. E eles, as roupas no varal aqui, a casinha deles é bem ajeitadinha. Eles têm um fogãozinho ali, a lenha ali. A gente tá, eu acho que não tá, por causa que a gente mora assim. Não, mas a senhora tem que entender que a senhora é caprichosinha, entendeu? Isso que eu tô tentando passar. Enche o tábua aqui. Alaga tudo, né? Alaga. Alaga lá, tem uma tábua, levanta um pouquinho pra cima. Tá certo. Dona Maria, eu gostaria de agradecer pra senhora por ter nos deixado adentrar dentro da sua casa, né? E nós vamos procurar, sim, uma ajuda mais forte pra senhora e um compromisso, tá? Gostaria de agradecer pessoalmente por ter me recebido. Vou procurar agora, a gente vai conversar também com o seu Manuel. Mas deixa um recado aí pra comunidade aí. A gente passa, as pessoas vêm e passam todo dia pra ir no calçadão, alguma coisa aqui do tipo. Pega o final de semana, vem visitar eles aqui, né? A gente não, antes de julgar as pessoas, a gente tem que pensar em ajudar. A gente não sabe o que a pessoa passou, né? E a gente tá numa cidade muito pequena, que a gente tirar um pouquinho do nosso dia pra dar uma atenção pra certas pessoas não vai fazer nenhuma falta. E aí E aí E aí